Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Convento da Arrápida serviu e abrigou aos primeiros frades que aí se instalaram? O Convento da Arrápida, construído no século XVI, tem quatro espaços diferentes, construídos em diferentes épocas. O Convento Velho, situado na parte mais elevada da serra. O Convento Novo, localizado a meia encosta. O Convento Velho foi fundado pelo primeiro frade franciscano que chegou à Serra da Arrápida. Chamava-se Frei Martinho de Santa Maria. E tu já tinhas ouvido falar deste Convento Velho da Serra da Arrápida?